O homem é bom, o homem é espetacular Brasil Mais um dia de sucesso, olha isso aí Aí galera, direto de Campinas aí ó Pessoal, Campinas hoje dia 24 de sábado Campinas repetiu o que aconteceu em Divinópolis O que aconteceu em todo o Nordeste, em todo lugar onde o presidente anda Olha só o que Campinas hoje mostrou e deu um recado Presidente Bolsonaro, nosso ex-ministro Tarcísio também Foram muito bem recebidos ali na cidade de Campinas Compartilha, manda pra mais alguém aí E desperta aí essa chama patriota que ainda tem dentro de você Olha só, acompanha aí Esse doce como mel Eba, tonto Hoje, com todas as diversidades Pode aliviar tudo mais Qual foi o Brasil De um lugar, de um lugar onde jamais ele ia ter saído E hoje, aqui em Campinas Consolida Essa vitória Que é uma vitória de todos os órgãos Que é uma vitória do povo Grita a promoção da Aê O Jair escolhido O Jair Que o povo elegeu O destino também A pessoa do senente Santino Que não mediu esforços Não mediu esforços Pra trazer o presidente Vai vendo aí Brasil Compartilha Manda pra todo mundo Campinas Dia 24 de setembro de 2022 Olha só Vai vendo Chala Lulú Chala Lulú Põe o seu filho Põe a sua família Balança a sua família Balança a sua família Balança, balança O que que é isso Desde as três horas da mulher Que indigrado Nem tal como a cabela E o livro do lado E a sua família E a sua família E a sua família Saber que o Brasil Saiu nas mãos Saber que o Brasil Faz parte Faz parte De um cenário Próximo No mundo Onde esse homem É responsável Hoje Onde Com todas as diversidades Poderia e tudo mais Colocou o Brasil De um lugar De um lugar De um lugar De jamais ele ter saído E hoje Aqui em Campinas Consolida Essa vitória Que é uma vitória De todos os lados Que é uma vitória Do povo Grita pro Bolsonaro O Jair Esquerda O Jair Amém. Milhões e milhões para o nosso Brasil, juntamente com o primeiro homem, o primeiro brasileiro, aquele do Pistaço, e que hoje é o nosso senador, o nosso sonata, Marcos Pontes. Vamos juntos, vamos construir um Brasil diferente. Muito obrigado por vocês verem aqui. Está inciso falando. O nosso sonata, Marcos Pontes, o nosso sonata, Marcos Pontes, o nosso sonata, Marcos Pontes. É um motivo de muita alegria, motivo de muita satisfação saber que o Brasil está com as mãos, saber que o Brasil faz parte, faz parte de um cenário importante no mundo, onde esse homem é responsável hoje. Hoje, com todas essas diversidades, poderiam tudo mais, colocar o Brasil, de um lugar onde eles estão mais energizando. E hoje, aqui em Campinas, com os sonatas, essa vitória, que é uma vitória de todos nós, que é uma vitória do povo. Vita pro Bolsonaro! Os sonatas, com 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 os